E, assim, o que eu quero trazer para vocês? O 247 abordou hoje à tarde aí. A Tuxi Florestan e Aquiles, né? Abordaram uma campanha orquestrada aí contra o Fernando Haddad com peças publicitárias na Times Square. Na Times Square contra o Fernando Haddad. E isso custa muito caro, pessoal. Quem é que paga um tipo de campanha desse? E já vou dar um spoiler. Em seguida, eu trago o Luiz Nassif aqui abordando também aí uma questão importante da necessidade de um compliance no governo Lula. Tudo está entrelaçado, pessoal. Essas pautas todas aí. Vou pedir para vocês aqui. Quem não deixou a curtida ainda, chega deixando a curtida. Diga de que cidade está falando. Isso aqui é muito importante para nós. Diga aqui no chat. Depois, se fizermos recorte desse vídeo, diga no chat, diga nos comentários aqui embaixo de que cidade estão falando, porque isso aqui é extremamente importante para nós. Vamos assistir esse vídeo aqui. O responsável direto pela situação da economia. Faz muito bem o diálogo com o mercado. Aí, olha só, isso que está acontecendo aqui é muito estranho, muito suspeito. Quem paga para fazer... Aliás, um capitais bobo, uma bobagem. Taxa humana. O Haddad na Times Square. A gente sabe, um outdoor desses não deve ser barato. Quem está pagando? Quem está pagando não é a pessoa que estava comprando o blusinho da Shai, nem da Shopee. Então, provavelmente, são os ricos. Tem uma questão organizada, talvez setores da Faria Lima, inconformados. Porque o Haddad, e a leitura que ele faz sobre isso que está acontecendo, é que, assim, olha, ele tributou os super ricos naqueles fundos. Tem essa questão do... Aquele negócio de comicotas lá nos fundos também, que atingiu os setores do mercado financeiro. Agora, essa campanha... E aí você vê, inclusive, setores progressistas embarcando, dizendo, não, não pode, o Haddad está prejudicando o Lula, porque está querendo... Aí o Alckmin veio ao público ontem para dizer o seguinte, olha, a carga tributária no Brasil, para quem não sabe, está caindo. Na carga geral. E está sendo redistribuída. Então, os setores incomodados com o Haddad financiaram uma campanha insidiosa. Essa campanha aí lá na Times Square, retratando o Haddad, saindo das redes sociais e indo para as ruas, retratando o Haddad como uma pessoa que é taxador, enfim, contrário aos interesses do crescimento, tem um cheiro de neoliberalismo e também de bolsonarismo. Essa coisa poeril, essa coisa meio infantil, talvez, é gente que tem cabeça de adolescente e muito dinheiro para executar determinados caprichos. Acho que isso pode ter até um efeito positivo para o ministro Haddad. É um ministro comprometido com os interesses do governo Lula. De uma maneira geral, como disse aqui o Léo, a reforma tributária, ela desonerou a parcela mais pobre da população e aumentou, ainda que menos do que deveria, a carga tributária sobre o andar de cima da população brasileira. Ainda falta muito a ser feito. Talvez isso tenha sido até uma espécie de temor pelo passo dois dessa redistribuição tributária no Brasil, que é a tributação da renda. Isso aí esconde o temor dessa turma, de que daqui a pouquinho, antes do governo Lula se candidatar à reeleição, espero eu, essas retiradas de lucros de empresas na forma de dividendos paguem imposto, paguem imposto de renda, que é uma coisa hoje que não existe. Então, assim... Esse ponto aqui que o Aquiles está tocando é extremamente importante, né, pessoal? Extremamente importante. Essa retirada de recursos... de indústrias, do rentismo, que está ganhando bilhões e bilhões aí com essa taxa de juros, essa retirada de recursos para o exterior tem que ser taxada. Tem que ser taxada. O Aquiles traz uma questão fundamental. E parei aqui também, o Tiago Gomes traz uma questão interessante aqui, ó. Penso que a partir de 2025 o presidente Lula deveria começar a dar algumas entrevistas para a mídia progressista independente. Seria importante, né? Seria importante isso aqui. A gente já teve aí alguns casos de ministros que fizeram entrevistas lá no Barão de Itararé, até no canal do Barão, né? Agora faz tempo que não tem até, mas o Pimenta foi, a Marina Silva, acho que até a Simone Tebbit foi lá no Barão. A Esther Dweck, ministra da Inovação, também andou por lá, né? Agradecer aqui o Henrique Gaiato de Campinas, a Luversi Dias de Jaicós, Piauí. Agradecer a presença. E a Celina Ferreira aqui concordando com o Tiago. Tem um pouco do... O Haddad já fez alguma coisa com o governo minoritário. E tem o passo dois que é a renda vai ser tributada. Então, isso também caracteriza uma certa indicação da oposição de quem é o nome que vai suceder o presidente Lula. E, a meu ver, o mercado entende, os ricos, a plutocracia, está entendendo que esse nome é o do ministro Fernando Haddad. Se não, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto, Léo. Isso você tem razão. Ninguém atira pedra em cachorro morto, né? Tem um estado aqui do Sul também. Acho que, de fato, ele pode estar sendo preparado para ser o candidato e a oposição percebeu. Só que tem que tomar muito cuidado, né? O Floresão vai se lembrar que, quando colaram o apelido Martacha na Marta, ela nunca se libertou disso aí. E nunca mais conseguiu vencer, né? Então, diga lá, Floresão. Eu acho que, assim, você tem razão. A Marta pegou, mas pegou porque ela era prefeita, né? E aí, você está falando com a população de uma grande cidade. Galera, vamos curtir, tá? Vamos curtir e deixar comentários aí no chat, que isso ajuda muito a transmissão. E a Marta, para equilibrar as contas e ter dinheiro para ampliar os investimentos na cidade, criou algumas taxas para ter caixa mesmo, né? Mas aí, eles aproveitaram a onda e fizeram uma campanha que pegou. Na época, pegou e ela nunca conseguiu se livrar disso. E, no caso do governo federal, isso aí tem a ver com o mercado financeiro, né? Não tem nada a ver com os de baixo aqui. É um discurso que não cola com os de baixo. Porque os de baixo estão vendo o seu poder de compra aumentar. Ao contrário, não está vendo impostos nem taxas serem jogados para cima deles. Agora, eles têm uma fixação por história em quadrinhos, né? Eles adoram isso. Fizeram, lembro que colocavam aquelas manifestações ridículas contra a presidenta Dilma, do Moro, como super-herói. Traziam aqui para a Paulista aqueles bonecos gigantes. É para pegar a juventude, é para pegar o jovem eleitor. Eu acho que tem uma estratégia por trás disso. É uma estratégia, mas também, assim, acaba ficando meio que ridículo, né? Eu acho que essa história aí do Haddad não vai colar, não vai pegar. E, assim, o presidente Lula vai para a reeleição. Escreve o que eu estou te falando, ele vai para a reeleição, né? E vai ser reeleito. O Haddad, ele é um nome para ocupar, sim, a presidência no futuro. Ele está sendo preparado, talvez, para isso, né? Mas a gente sabe que a eleição de 2026 vai ser crucial para o Brasil continuar num caminho de desenvolvimento e crescimento e a tentativa de você reduzir a tensão que a extrema-direita colocou na sociedade brasileira. Ela é fundamental, porque se a extrema-direita retornar, tudo aquilo que o Lula fez com muita dificuldade nos quatro anos desse seu governo vai ser destruído em seis meses pelo mercado financeiro e pelos malandros que se enriquecem com os recursos públicos. A família Bolsonaro é o melhor exemplo disso. Isso aí. Agradecer 247. Aí, utilizamos um corte da 247. Mandar um abraço aqui para a Ana Pereira, aqui de Porto Alegre, que está chegando. E isso, né? O Haddad é um excelente quadro do Partido dos Trabalhadores, da esquerda brasileira. E é por isso que ele sofre tantos ataques. Está sofrendo ataques aí. Está sendo alvo de uma campanha com a Altidore em Nova Iorque, gente. Quem é que está financiando isso aí? Quem é que financia uma campanha dessa? A gente precisa saber quem é que financia, né, pessoal? É o mercado. A direita brasileira, a burguesia brasileira, né? Infelizmente, infelizmente. A economia está bem. Os bancos estão lucrando. A burguesia está lucrando. Os latifundiários tiveram agora um plano safra recorde. Nunca houve tantos recursos para o agronegócio. Mais de 500 bilhões em linhas de crédito para o agronegócio. E eles continuam batendo no governo Lula, dizendo que o governo Lula é comunista, sabe? Não tem nada mais capitalista do que o governo Lula, gente. Vamos falar sério. Vamos botar pingo nos is aqui. A burguesia lucra com o governo Lula. Rentistas, banqueiros, indústrias, latifundiários. E mesmo assim, eles continuam, continuam com essa campanha contra o governo para desestabilizar o governo que eles preferem um troglodita que nem o Jair Bolsonaro na presidência. Essa é a verdade. Lula 2026, está dizendo aqui a Celina Ferreira. É isso, eu acho que concordo ali com o Florestan, que falou que provavelmente o Lula será o candidato de 2026, vai ganhar a eleição para desespero dessa gente, né? Para desespero dessa gente.